Fala galera do YouTube, tudo bem com vocês? Aqui é o DiegoTV, vamos para mais um Futebol DT, análise de pós-jogo para Palmeiras e Atlético Paranaense. Partida no Allianz Parque, que terminou com vitória do time paulista por 1x0, gol do Rafael Veiga na cobrança de pênalti. Como manda a tradição, o palpite que eu coloquei para essa partida foi uma vitória palmeirense por dois gols de diferença. Acabei acertando apenas o vencedor, até porque, é claro, o Palmeiras só fez um gol contra o Atlético. Uma das coisas que me motivou a colocar uma vantagem um pouquinho maior para o Palmeiras foi o fato do Atlético Paranaense estar com um time que não era completo. Acho que o principal exemplo disso é o Lúcio Gonçalves no banco, poderia ser um cara para iniciar o jogo, o Laustadini não fez uma grande partida. Tem claro, galera, a ausência do Marco Rubem no centroavante, jogador importantíssimo para o Atlético Paranaense. E mesmo assim, eu falei, acho que vai ser um bom jogo apesar da vitória palmeirense. Realmente, o Atlético Paranaense foi bem. Começou tendo um pouco de dificuldades para armar jogadas contra o Palmeiras. O Palmeiras começou marcando bem em cima. De qualquer maneira, conseguiu passar pelas primeiras linhas e foi criando algumas chances. Tanto é que no primeiro tempo, eu acho que o Atlético foi um pouquinho melhor. O Felipe Melo teve que salvar algumas. O Everton teve também que fazer algumas intervenções. Depois, principalmente na volta para o segundo tempo, o Palmeiras foi se encontrando. Até que o Marcelo Azevedo cometeu um penúltimo totalmente bobo, totalmente desnecessário no Dudu. Rafael Veiga bateu super bem, bateu forte no alto e deu o gol para a vitória da equipe palmeirense. Nessa partida, galera, o Atlético Paranaense teve bem mais posse de bola. Teve 58% contra 42. Eu diria bem mais, mas foi uma vantagem razoavelmente boa. O Palmeiras sinalizou 21 vezes contra 7 do Atlético. Só que algumas das sinalizações do Palmeiras não foram 3 perigosas. E cada um dos times acertou apenas 3 bolas ao gol. O que mostra, e claro, apesar do Palmeiras ter tido 3 vezes mais de chutes, em comparação a chutes que atingiram a meta, foi a mesma coisa. No geral, galera, eu achei que foi uma boa partida. Acho que o Palmeiras, apesar de ter tido alguns momentos ali, principalmente da metade para o fim do primeiro tempo, não muito bom. Momentos não muito bons. Voltou bem para o segundo tempo. Acho que conseguiu uma vitória merecida. Encontro o Atlético, mesmo com alguns jogadores que poderiam jogar estando no banco, estando fora, estando ausentes, fez uma partida muito boa, galera. Mesmo jogando fora de casa, encontrou um time bom como é o Palmeiras. Conseguiu equilibrar, jogando em alguns momentos melhor. Então acho que as duas equipes saem aí satisfeitas dessa partida. Claro, o Atlético perdeu, nem conseguiu um empate, nem, claro, conseguiu a vitória. Mas fez uma partida muito boa, um jogo que era muito difícil. E o Palmeiras ainda pode melhorar em alguns aspectos, mas eu acho que já vai dando impressões melhores. Essa pressão um pouco mais alta, um time menos defensivo, como às vezes o Felipão estava acostumado a montar. Então acho que o Palmeiras aí vai achando, vai se achando, vai se achando, galera, lógico, vai achando um bom padrão de jogo. Um time que vem me surpreendendo, sinceramente. Inclusive com uma regularidade muito boa, muito boa. Sólido, relativamente, na defesa. Poderia ser mais, mas vem se mostrando um time sólido. Toma poucos gols. E com jogadores de um pouco mais de qualidade no ataque, que vem decidindo. Eu acho que a tendência com o tempo é que isso vá melhorando até o Palmeiras tornar realmente aí uma hora que eu acho que vai chegar. Eu vou dizer que o Palmeiras é, sim, o melhor time do Brasil. Por enquanto, ainda está com alguns outros. Eu acho que a tendência com o passar do tempo é o Felipão ajustando ainda mais essa equipe. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem seus likes, se inscrevam no canal. Parabéns, Palmeiras. Parabéns, Atlético Paranaense. Parabéns, arbitragem da partida. É um jogo muito complicado. E é isso. Valeu, galera. Valeu!